Estamos de volta com o programa e este mês de setembro é comemorado o Dia do Crochê. E eu fui, gente, num lugar muito especial para a gente falar um pouquinho desta arte tão antiga das nossas avós, tataravós, enfim, uma arte tão linda e que eu fiquei muito encantada. Esse lugar realmente foi um lugar abençoado e que fez com que a nossa matéria ficasse ainda mais bonita. Confere aí! Gente, acabei de chegar aqui na APAC e vamos falar sobre o Dia do Crochê, que é comemorado no mês de setembro. Como assim falarmos de crochê num sistema prisional, onde só tem homens? Olha, gente, vocês vão descobrir que o amor está juntinho com a arte e que faz diferença na vida de muitos. Então, vem comigo! Então, Michel, hoje você recebendo a gente aqui e eu fico muito feliz de você querer falar um pouquinho da sua história, ser um exemplo também para as outras pessoas que estão te assistindo. Então, conta um pouquinho da sua vida para a gente. Ah, eu queria contar um pouco da minha vida. que quando eu resolvi alargar o emprego de lado, aí eu tive uma pequena recaída na vida, comecei a usar muita droga, comecei a envolver com coisas erradas. Então, eu perdi a família, perdi tudo na vida. Eu cheguei no momento de pedir até mesmo para Deus, ou a cadeia ou até mesmo a morte, para poder me tirar da vida do crime. Jesus me abençoou, um dia depois, me colocou na cadeia. Eu tenho dois anos e sete meses que eu estou preso. Hoje, graças a Deus, eu tive uma pequena oportunidade que muitos queriam ter de poder estar aqui na APAC hoje e ter uma mudança de vida. Quando alguém chegou perto de você e falou, o que você acha de você fazer um crochê? Um homem deste tamanho, forte, musculoso e de repente com aquela agulha tecendo. O que passou pela sua cabeça? No começo foi difícil. Foi eu que vou fazer crochê? No começo foi difícil. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia eu faço qualquer artesanato. Faço qualquer artesanato porque nada se torna difícil na vida. Só se torna difícil quando é pessoa que é. Mas quando você tira as barreiras da vida, você pode conseguir tudo. Do que eu mesmo achava. Que eu nunca ia conseguir fazer uma coisa dessa. Hoje não. Hoje eu consigo fazer. Hoje eu consigo fazer. E olha, eu fico olhando para você e imaginando o quanto a vida lá fora está te esperando para que você leve tudo o que você aprendeu aqui para outras pessoas lá fora e que recomece, recomece do bem, uma vida diferente, né? Que leve amor para as pessoas. Eu sinto você conversando comigo, né? Eu conheci o Michel agora, gente. Mas eu sinto que tem uma mudança muito grande aí dentro desse coração. E que é o que você falou. Graças a Deus você veio. Graças a Deus você está recuperando. E é isso que eu desejo a você. Que a sua vida lá fora seja magnífica, iluminada, né? Que você se encontre e faça tudo diferente. Que seja tudo diferente, tá? Gente, eu fiquei encantada. Eu fico emocionada. Porque eu adoro, gente, quando eu vejo pessoas assim que erraram, né? A gente erra, né, Michel? Quantas vezes também eu erro de uma outra forma. Mas a gente precisa do nosso erro fazer a diferença. E é isso que eu quero. Que você faça a diferença, tá bom? E olha que coisa linda, gente, que ele fez. Essa aqui eu acho que eu vou levar para mim, Michel. Olha que saia linda. Como que você tece bem, gente? Os pontos estão bem feitos. Eu fiquei encantada. Tá vendo, gente? O dia do crochê. E olha onde eu vim parar. É isso. Coisas que Deus direciona a gente. Que até mesmo a gente não entende. Obrigada, Michel. Eu adorei estar com você, tá bom? Gente, eu não sei a sensação que eu tenho. Quem está amparando quem? Se sou eu que estou amparando o William, ou se é ele que está me amparando? Porque a gente recebe depoimentos tão lindos aqui, que a gente quer trazer o amor, quer trazer alegria, mas acaba que a gente sai daqui assim, se sentindo amada, respeitada. São pessoas especiais. Que é rápido por algum motivo, mas que estão aqui se recuperando, né, William? Verdade. Fala um pouquinho da sua história pra gente. É, quando eu conheci o MetaPak, eu fiquei assim, Poxa, mas como assim? Não tem agente, não tem algema, não tem arma, mas todos nós cometevamos um crime. Nós estávamos lá com um monte de arma apontada a todo momento no nosso rosto. Nós vamos sair para o pátio, para nós tomar nosso banho de sol. Tem arma. Como assim não tem arma? Aí eles falam, não, não tem arma. Eu cheguei na APAQ e eu vi realmente que não tinha arma, não tinha algema, e eu me perguntava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou preso, mas ao mesmo tempo, eu não estou preso. Eu estou vivendo, cumprindo a minha pena, entendeu? Eu estou aqui pagando o que eu devo para a sociedade, mas ao mesmo tempo, eu estou vivo. O que está acontecendo? E aí eu comecei a estudar o Meta-APAQ e mexeu muito comigo uma frase do Mara Toboni, do amor ninguém foge. Aí eu pensei, poxa, do amor ninguém foge. E o que acontece? Eu fui pesquisando, fui estudando, cada dia mais na minha vida, e um livro que eu estava lendo mexeu muito comigo, o livro A Essência do Amor, uma frase que mexeu muito comigo, que os prazeres melhores na vida são totalmente grátis. Para que a gente ficar caçando dinheiro? Para que a gente ficar caçando coisas de valor, materiais, que o sentido da vida é as coisas simples, gente. Não tem disso, não, hein? É as coisas simples. Como que o crochê surgiu na sua vida? Poxa, cheguei na PAC, o Everaldo, o nome do rapaz, gente, ele chegou perto de mim e falou assim, Willian, vou te ensinar você a fazer um tapete. Falei, eu? Fazer tapete? Falei, não, sem chance. Aí ele virou para mim e falou assim, Willian, vou te falar que você consegue. E nisso, eu tinha um hábito a adaptar, eu tinha de ficar uns dias dentro do dormitório, e ali ele sentou com a maior paciência do mundo, gente, e começou a me ensinar. Ali eu errava, e ele na capaciência, parecia que tinha um dom do Espírito Santo na vida dele. Ele começou. Aí eu fui e fiz um, ele falou assim, Willian, faz outro. Eu fiz o outro, ele falou assim, esse é seu. Aí eu fui e olhei sim, eu falei assim, meu Deus do céu, olha para vocês verem, gente, essa mão que cometia crime, hoje está fazendo isso. É, eu tenho de rever os meus valores, meus conceitos, porque o meu autoestima estava baixo demais. É, a gente olha assim, um relógio assim, está fazendo uma atrasada na vez, quando ele está quase acabando, você olha para o relógio e fala assim, não, meu Deus, eu queria, não, eu queria mais meia hora para me acabar ele. E não tem jeito, a gente tem de, porque tudo tem horário, tem os horários para os cultos, tem os horários aqui dentro, tem horário para tudo. Na vida, tem regra, a gente tem de seguir a regra, que muitas das vezes nós não estamos passando e não sigam as regras da vida. Então, tem horário para tudo, desde quando a gente entender isso, que na vida, a gente tem de respeitar o próximo, respeitar as regras da sociedade, qualquer recuperando pode sair lá fora e ser outra pessoa. Com certeza, e eu quero um abraço seu. Ai, obrigada, obrigada. Obrigado você. Obrigada, por essa manhã maravilhosa, tá bom? Beleza. Muito bom, né gente, estar com eles aqui e poder levar para você isso, né, a vida vai mudando, vai mudando, vai mudando para melhor, se Deus quiser, né, é o que eu falei com o Michel, eu quero que você também, né, quando sair daqui, que as portas estejam abertas para o bem, só para o bem agora, tá bom? Eu acho que agradeço, sua visita, seja bem-vinda, vem sempre, as portas estão abertas, muito obrigada. Obrigada. Beleza. André, você como psicólogo, fala para a gente, né, na verdade, os trabalhos realizados com as mãos, eu já estou até fazendo o meu crochê aqui, tem uma importância, explica para a gente. A metodologia APAC, quando pensou na questão do trabalho com as mãos, com o crochê, ou com o palito também, ela pensou nos benefícios que se pode trazer para o recuperando. Um dos benefícios é a melhora da autoestima, melhora na tensão, na concentração, através dos depoimentos dos recuperandos, você percebe que eles reconstroem a vida deles. Essa reconstrução, ela começa nesse detalhe com as mãos, onde trabalha-se também a motricidade motora fina das mãos. Então, você percebe que existem vários benefícios, e entre eles, até o benefício social, da troca social que existe no momento onde eles podem estar conversando um com o outro durante o momento que estão produzindo os artesanatos. Eles conseguem também estar custeando algumas coisas, como um shampoo, um sabonete, com a venda desse crochê, e conseguem descobrir através disso que as possibilidades para a vida existem e que podem se conquistar através das suas próprias mãos. Essas mãos que um dia causaram mal, hoje podem fazer o bem. Então, essa é a grande importância do crochê. E interessante que eu fui aprender junto com eles que quando você erra no crochê, você tem que refazer tudo. Isso na vida da gente é muito importante, porque muitas das vezes, todos nós erramos, então nós precisamos refazer tudo de novo e reparar os nossos erros. E o crochê nos ensina isso o tempo todo. Gente, eu amei estar aqui. Olha aqui a diva tricotando, fazendo crochê, né? Adoro, gente! Ai, que bacana! Olha, adorei estar aqui hoje, tá? Eu sou muito bem recebida aqui, sempre com essa alegria, pessoas queridas. Aqui tem várias pessoas assistindo a nossa entrevista de hoje. E muito obrigada, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Tá bom? É isso aí. Gente, mês de setembro é comemorado o dia do crochê. Talvez seria mais fácil a gente pegar uma turma de mulheres, né, que fazem crochê, e pedir pra contar um pouquinho como que surgiu essa arte, né, em cada uma delas. Mas aí eu decidi vir na APAC, né? Como diz a Adriana, ela que é encarregada de segurança aqui da APAC, como que ela gostaria de estar sempre mostrando, né, o que acontece aqui dentro. E hoje vocês puderam ver um pouquinho, né, das emoções, das histórias, né, de duas pessoas que eu conheci hoje, que têm os seus valores, e que através da arte, né, da mão ali, né, estão superando a cada dia, enriquecendo cada dia. Então, o objetivo nosso hoje é sobre o crochê. Vocês estão vendo aqui peças maravilhosas que eles também vendem, né, que ganhem também o seu dinheirinho, mas que também restauram vidas. Eu acho que o que a gente queria passar pra vocês, isso, né, na nossa entrevista, é essa parte maravilhosa, que a vida pode sempre ser recomeçada. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um programa, um programa feito com muito carinho e respeito a você, que está do outro lado da telinha. E é isso aí, gente. Chegou a nova estação primavera, essa estação florida, e que, olha, que a sua vida seja colorida, cheia de flores, de bênçãos, porque é isso que a gente deseja a você. Fique com Deus e até o próximo programa. Amo todos dessa nossa querida região leste.